Toca, tudo bem com vocês? Por que eu não passo de ótima noite? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como deixar suas vozes mais altas no seu vídeo E eu quero estar avisando que é nunca visto No final do vídeo eu vou mostrar a vocês, beleza? Você vai ter que instalar o seu RYT e music Vai entrar, vai instalar uma música Pera aí Instalar uma música que eu vou ensinar como mexer nesse aplicativo amanhã, beleza? Dia 22 de julho, beleza? E é porque eu estou refazendo esse vídeo, beleza? Aí você vai, né? Instalar, tudo bonitinho E agora você vai vir aqui no seu gravador Vai vir aqui nas ferramentas Vai vir aqui em editar vídeo Eita, editar vídeo Clica em algum vídeo Pronto, pega o vídeo que você quer, né? Na verdade, clica em adicionar música Adicionar música novamente Você vai clicar em Em alguma das músicas Eita, meu Deus Calma, a gente já viu Pronto Entendeu? Aí, olha, tá Tá vendo? Aqui tem áudio e música Você vai clicar aqui Aí esse áudio você vai aumentar essa música Esse música aqui você vai deixar aqui no zero, beleza? E esse áudio você não pode deixar menos de cem Você vai ter que deixar ou cem Ou a mais de cem, beleza? Porque pra isso a voz ficar alta Você tem que deixar mais de cem, beleza? Que é por aqui, ó Aqui tem cento e vinte Cento e um Até chegar a duzentos Você pode colocar duzentos, gente Mas eu não gosto não Porque vai estourar o vídeo da outra pessoa Que tá assistindo Só clica em confirmar Ah, mas aí, gente Não tem esse repetir música? Se tiver cinza isso aqui assim Você vai ter que deixar laranja, beleza? Enfim, aí depois você quiser isso Clica em confirmar Clica em ok E agora Depois de você clicar em ok, gente Ah, você vai vir Aí vai ter isso aqui O negócio do recorde E esse x, né? Você vai clicar no x, ok? Pra não ficar a marca do gravador Beleza, gente? E é só clicar em salvar Que ele vai aparecer isso aqui Mas eu não preciso É só clicar em cancelar Se você não quiser E, gente, esse conteúdo da Nuncavite Eu vou mostrar aqui pra vocês Aqui, gente Não tem, beleza? Não tem Ó Deixa eu mostrar pra vocês Só tem como Deixar essa voz fofinha Não tem Gente, não tem Basicamente Ó, só tem um conteúdo De, tipo Conte a voz bonita No microfone Vou ser gravada aqui em jeito Como alcançar Alguém dos perfeitos E melhorar a sua técnica local Como aumentar o volume da voz Como aumentar o volume da sua voz, gente Não dos seus vídeos Da voz Sabe? Ó, como deixar a sua voz fofinha no vídeo Fininha e fofinha Então, gente Já nunca visto esse conteúdo Beleza? Mas É Criei já um conteúdo Foi isso Tchau Beijo pra vocês E, gente Nunca visto Lembrando Se for gravar Deus clare para mim Tchau Mas também Gente Também não pode ter aparecido ali Ok? Então Eu acho que Eu nunca visto Beleza E foi isso Tchau Tchau